Música Olha a banana, olha a banana, olha a banana Olha o macaco, olha o macaco Olha o macaco O dia dessa tu não te fez A macaco está à minha procura E a banana não está madura A minha banana não está madura Seja de noite ou de dia Eu serei ser bastante e a lua Descreve-se em trinta dias Pode descrever só preciso de um dia Quem diria que um dia eu tocaria Em almas e corações e eu não sou cardiologista Olha o sucesso cada vez vista E se tu não faz porque é cego E se tu não faz porque é surdo E se eu não farás porque os mundos é pronto Final nesse assunto Teu mais nome que conservatória Engenheiro de Haiti Mas no futuro vou fazer história Oh glória Olha a banana, macaco está a procurar Olha o macaco E uma fruta e quer provar Olha a banana, olha a banana Olha o macaco, olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco Não deixo putos viciados Tipo a bateria do fone É engraçado receber bife de putos que ainda passam fome Tenho talento até que sobra E o mau brilho até faz sombra E o mau brilho até faz sombra Quando eu canto que o turista morrem Podem crer que eu sou paura bamba No guarda-mão ou guarda-mão Assim se quando eu te enxugar Terás pessoas a teu favor Porque se viamos durante a vida Molheremos após a morte Às vezes os freios duram mais Porque quem se enfrenta são esfortes Às vezes os freios duram mais Porque quem se enfrenta são esfortes E depois de do seu destino O mau foi ser bom E assim eu sigo Separem o jogo do trigo É perigo Quando uma pequena mulher consegue separar dois amigos Olha a banana Macaco até procurar Olha o macaco E uma fruta e quer trovar Olha a banana Olha a banana Olha a banana Olha a banana Macaco até procurar Olha o macaco E uma fruta e quer trovar Olha a banana Olha banana Olha o macaco Olha u macaco Olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco Se inscreva no canal e ative o sininho.